Então, pessoal, tem várias dúvidas com relação à máscara, né? Tem muita gente usando máscara, mas por que usar máscara? Quem usa máscara? Qual é o sentido, a função da máscara, né? Todo mundo precisa usar máscara quando sai na rua? A resposta é não, tá? Só usa máscara, a máscara cirúrgica, aquela pessoa que tiver sintoma respiratório, tiver com coriza, secreção nasal, tosse, dor de garganta, tiver com aqueles sintomas de gripe, né? Essa pessoa, sim, tem que usar a máscara em casa ou quando for sair na rua, tá? Mas a população em geral que não está com sintomas, inclusive nós, profissionais de saúde, que estamos dentro de hospital, dentro de posto de saúde, também se não tiver nenhum sintoma respiratório, não existe essa necessidade de usar máscara, tá? É pra impedir que as gotículas com o vírus, elas saiam se espalhando por aí. A máscara tá ali pra isso. Existe uma outra máscara especial, que é a que a gente chama de bico de pato, que é uma máscara pra profissionais de saúde que vão realizar algum procedimento, vão olhar uma garganta, né? Vão entubar algum paciente mais grave, que vão fazer algum procedimento direto na boca de um paciente, tá? Mas essa, pra população em geral, não teria indicação, tá? Pras pessoas, se por acaso, ah, vai no mercado e tal, tá com sintoma, aí sim tem que usar máscara. Mas a recomendação é, tá com sintoma, fique em casa. Tá proibido de sair, na verdade, tá, gente? Quem tiver com sintoma, vai no posto, vai numa UPA, e o médico vai dar algum atestado médico por 14 dias, pelo menos, tá? Desde que os sintomas iniciaram.